Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hopkins de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou convidar você a participar das nossas lives, que estão todos os dias na Trovo e nos finais de semana temos sorteios em periféricos. Esse final de semana estaremos sorteando aqui, opa, além de vir um chaveirinho junto e também um mouse gamer, tá? Como você vai participar, você faz uma cortinha na Trovo, vai ser pro celular e você assiste nossas lives lá todos os dias e tem a nossa lojinha também, rapaz, dentro da nossa live tem a lojinha lá de Warframe, tem outros itens também você assiste a live, junta os pontinhos e consegue resgatar os nossos itens aí. Show de bola? Então, espera pra você dar uma trova aqui, beleza? Seguinte, vamos continuar a nossa série Hard Babyframe, estamos aqui com o nosso Okong, é, rapaz, o Okong é bom pra isso aqui, viu? E vamos fazer a missãozinha aqui, ó, no aço, tá? Os inimigos são level 100 e mais, vida e escudo e armadura 250%. Vamos fazer essa missãozinha aqui, ó, sabotagem com ele. Vamos mostrar uma build aqui rapidinha, que vou usar, não vai entrar muito no detalhe da build, tá? Porque depois a gente faz em outros vídeos, vou mostrar só assim por cima, nosso Okongzinho aqui, vou deixar ele com força, tá aí no 278, pro nosso bichinho ficar bem vivo aqui, tá? Que é a mão dele, a cópia dele, tô de bola? Tô tendo uns umbraus aqui, ó, Vitality, Fiber, Vladiator Resolvers, Algo Secret, Oaeges, Blind Rage, tá? Tentante Fultitude, mais força, mais força e Adaptation também. Tô deixando a mão dele uma brama curva, vou deixar ela com explosão mesmo, tá bom? Tá com um pouco de tóxico a explosão, show de bola. Dá pra montar outras builds, mas aqui é mais pra poder brincar um pouquinho aqui, tá? Tá fazendo uns galvanizados, tem essa de radiação, mas eu não montei ela ainda. Essa aqui é uma build mais antiguinha, mas vamos com essa aqui mesmo. Depois eu montei uma buildzinha, você pode pôr uma arma forte pra ele tá metendo bala lá. Mas o principal aqui é que eu tô usando uma zauzinha com corrosivo. Pode ser outra arma, tá, gente? O corrosivo é bom pra conto acólito. Show de bola. Minha colecção é uma Ecauana Huang, o Punho Laca e um Golpeador Bala. Vou te dar uma pausa no vídeo. Tá com o Riven, eu sei, né? É, rapaz, minha conta é bem vizinha aqui. Porque o acólito, ele tem uma armadura muito forte, aí você conseguir bater nele lá, você arranca a armadura e mata ele mais rápido. Às vezes não aparece, né? O seguidor aqui, vou deixar a chuguinha. Não, posso tirar ela. Como eu tenho problema de mana lá, eu vou deixar aqui um fiozinho. Deixa eu ver se você é o fiozinho. Essa raça. O cobrou essa raça, ele tem isso aqui, ó. Cobrou, procura por objetos enterrados e os desenterras. Então, nisso, vem armas, né? Armas, desculpa. Vem munição pra armas e também vem manas. Show de bola? Então, vamos fazer nossa missãozinha aqui. Vai ser show de bola, nosso kongzinho. Rapaz, o kong é bom, viu? Lembrando que nessa conta aqui, na secundária, eu não uso personagens de Prime, só personagens normais. Show de bola? E estamos aqui em Saturno. Vamos fazer isso aqui, ó. Sabotagem. Encelados. Encelados. Levels 123 a 125. Bom, gente. E também, estamos fazendo uma live. Tem outros horários aqui, ó. De Valheim. Um jogo sobrevivência viking. Da Eurotruck Simulation. É, rapaz. Estou jogando também. E nosso warframezinho a partir das 5 horas da tarde. Eu estou com o warframe até umas 11, meia-noite. Por aí. Beleza? Então, espero você na trovo. E só fazer uma pontinha, juntar os pontos e bater sorteio de Periféricos e Informática. E outras coisinhas ainda mais. Beleza? Vamos lá. Chegou aqui, eu uso um. Certo? O Kong está ali com o arco. Agora eu estou com a arma e o Kong com o arco. Beleza? Vou deixar ele com o arco aqui. Não vou usar muita mana aqui para não gastar nada. E deixa o Kong com a Brahma dele. São dois, né? Contra um. Eita, rapaz. Bagaceira aí. Tem builds, mas... Gente, a build sempre é uma sugestão, tá? Lembra que build... Tem muito mais que eu fiz o posto. Ah, minha build é mega forte. Rapaz. Build, assim, você pode fazer o que você quiser, tá? Aí é só uma sugestão que a gente faz. Deixa eu tomar esse aqui. O que ele quer deixar aqui, ó. Tá vendo? Tá com 9x aqui, ó. Já foi uma máquina de extra, já? Já foi. Estou matando aqui porque eu quero deixar com 12x. Ó, 10x, tá vendo? 11x. Quando vem a pólito. Tá resino um porrado e o bicho tá resino, hein? Cadê? Na, na, na. Vou pegar mais mana. Vou pegar uma pôr do vada. Cadê o cachorrinho? Tem que ter uma pólito de mana aí. Eu não tô usando muito o 2, aquela nuvenzinha, pra não gastar mana, entendeu? Tô na manhã. 11x. Não tem inimigo mais não? Você tá me matando todo mundo? Vou dobrar aqui, ó. Pronto. Pronto. Eu posso esperar o acólito? Se eu posso, eu vou embora. Pera aí. Rapaz. Eu vou usar um pouco de mana aqui. Pera aí se o pólito vai aparecer. Rapaz, você tá barato. Ué? O bicho se escondeu? Ah, toma. Tá resistente ele, né? Eu tô tomando umas boluadas aqui. É, quando eu tirei um pouquinho dessa magia verde, né? Aqui, ó. Eu tô tomando um pouquinho, que é o acólito bem. 600 metros. Opa. Rapaz, sei que um mapa. Opa. Vamo lá no... Olha, olha. Morreu, né? Mas quase ele me matou, rapaz. Quase. Pronto. Vamo lá. Foi por um 3. Vou voltar o 2 de outro agora? Dá pra pular essa parte aqui. Pronto. Rapaz, foi que foi. Ele tirou quase tudo a minha vida, ele tirou. O Corpo tem esse porém, né? Ele precisa tirar tudo a sua magia. Mas aqui, já finalizamos aqui, ó. Bom, você pode até mudar um pouquinho mais, mas ele tá comigo antes de vida. A gente dá uma prontidão dele ali, você viu? Tem outro ali. Aí você pode montar um abrir mais forte pra curar a trama pra gente. E também tirar um pouco desse... Claro, um... Pronto. Mais alguém? É, rapaz. Os irmãos aqui são bravos, hein? Hein? Né? Você vê que tem muita utilidade. Sabotagem, espionagem. Então o Kong é um personagem muito versátil. E a versão Prime dele é melhor ainda, tá? Mas bonito, pelo menos, né? Porque essa versão dele aqui, né? Verde, né? Lá aquelas coisas. Bom, gente. Então eu tô fazendo aqui esses vídeos do Rádio Baby Framing. São vídeos... É uma sequência antiga, tá? Livrando todos os planetas. Então eu vou tentar... Vindo... Vou tá fazendo o vídeo cada um com um personagem diferente, tá? Então... Você pode fazer usar o Kong pra sobrevivência. Também pra sabotagem. Extermínio. Então tem espionagem também, né? Tem bastante utilidade. É um personagem... Um dos melhores que eu gosto também de jogar, tá? Espero ter gostado do vídeo. Ah, mas antes de mais nada... Seguinte, gente, ó. Tem uma maninha lá? Ô, gente. Lança magia aí, né? As manas. Deixa eu deixar o canal do Glambo Mano. Valeu? Lança magia aí, gente. Pega o dedo no botão. Pega a magia. Bora, lança. Eba! Bom, gente. Espero ter gostado do vídeo. Espero você na Trovo. Então eu estou fazendo live na Trovo. Então, se você quiser participar das nossas lives aí, a partir das 9 da manhã, já estou fazendo live de Fall High e outros jogos. Em 5 horas começamos nossos jogos do nosso Warframezinho. Falou, gente. Um bom final de semana. E que você vai participar dos sorteios. Só participar de mim na live. Venha. Espero você. Bom, pessoal. Bom dia pra você todo mundo. E vamos jogar Warframe. E vamos jogar Warframezinho. Warframezinho. Obrigado.